Vocês devem ter percebido que ontem não tivemos o Domingos de Terror, mas tinha um motivo especial, porque hoje seria lançado o trailer de Chucky. Então eu acabei meio que guardando o vídeo do Domingos de Terror de ontem, pra quem sabe ser lançado nesse final de semana, ou descartar. Era de um massacre no Texas, não sei nem se vocês querem assistir esse vídeo, mas se quiserem, coloca nos comentários. Porém, hoje eu quero falar sobre Chucky, quero fazer um react do trailer, ainda não assisti, estava aqui sentadinho só esperando esse trailer sair, pra fazer o react o mais rápido possível e postar pra vocês. E o trailer saiu agora há pouco, e é óbvio que eu quero reagir, porque vocês sabem o quanto eu gosto dessa galhofa que é Chucky, o quanto eu defendo, essa pataquada de série, muito divertida de ser acompanhada. E eu também tô cobrindo, né, o que tá saindo de Chucky, tanto no Twitter, quanto no TikTok, tem vídeo lá, tem vídeo no Instagram, tem vídeo em todas as redes sociais, mas esse vídeo eu tava guardando pra cá, pro YouTube, então sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos lá assistir esse trailer da terceira temporada. Já vai deixando um like aí, porque isso já ajuda esse amigão, clica no botão aí de se inscrever pra receber próximos conteúdos de séries de filmes, e claro, comenta o que você achou do trailer, que eu quero muito saber sua opinião, e quero que a gente converse um pouco mais sobre Chucky. E se vocês quiserem a análise semanal dessa terceira temporada, coloca aí nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em saber se eu faço ou não. Dando play. You bitches miss me? You bitches miss me? Ai, Kingo. A Tiffany. Ah. Henry, I know moving to your house could be a little scary. But you'll get used to it. But at least there's one good thing. What's that? Awww. Uma fofura, Chuck. Olha o sorrisinho, eu amo. Na casa branca, gente, é uma loucura, né? Na casa branca, gente, é uma loucura, né? O que a gente acha que é um pouco estranho, mas parece terapêutico. O Chuck ama manipular criancinhas, né? O que é o Chuck? O trio, olha o trio. Ah, esse menino, ele tem uma cara de cocô, né? Desculpa, gente, quem gosta dele. Mas ele tem uma cara tão antipática. Mas ele tá bem fortinho, né? Tá treinando bastante. A internet do Chuck falhando. Ela tá presa mesmo. Onde está a minha irmã? Chuckie tirou ela. O Andy! Ih, será que o Andy morre dessa vez? Acho que o Don Mancini não teria coragem de matar ele. A professora... O Chuck tá na casa branca. É, eles vão pra casa branca. Chucky, galera. Vou tentar matar o Chuck de novo. Olha aí. As roupinhas, roupinhas. Eu acho que você encontrou o Opelop, é muito interessante. O que vocês estão falando? Eles estão matando pessoas. Ah, o Chuck é um fofinho, né? É, falando que ele quer matar pessoas. Tipo, eu acho muito sincero da parte dele. Ele ser aberto sobre isso. Tipo, eu quero matar pessoas. E é sobre isso, Chuck. E agora vamos lá falar sobre o trailer. Frame a frame. Eu acho que, assim, pelo que eu entendi, esse trailer não vai cobrir toda a temporada. Vai cobrir os primeiros episódios. Até porque a produção foi paralisada, se eu não me engano, por conta da greve dos atores. E também dos roteiristas. Então, eu acho que eles não puderam reescrever os episódios. Não puderam depois gravar mais, porque os atores estavam em greve. Então, foi assim. Uma temporada que foi impactada, mas eles, obviamente, tinham que lançar pra não perder o timing do Halloween. E eles já tinham episódios prontos, então eles mandaram editar e vão lançar essa primeira parte agora. E, a princípio, esse trailer tá interessante. Eu gostei dessa abordagem na Casa Branca de colocar o Chuck com uma nova criança. Talvez, se eu não me engano, aqui o filho do presidente. E o Chuck já tinha um plano, né? Se eu não me engano, na noiva de Chuck, que envolvia a Tiff querer casar na Casa Branca ou algo do tipo, eu preciso até rever todos os filmes da franquia novamente. Eu amo rever os filmes da franquia. Mas eu preciso rever pra pegar mais detalhes, principalmente sobre enredos dessa temporada. Eu gosto muito de rever os filmes antes de assistir as novas temporadas, porque, querendo ou não, a gente pega mais detalhes. A coisa tá fresca na nossa cabeça. A gente pode ver aqui que esse menino encontra o Chuck no enterro. Que enterro é esse? Talvez o enterro do pai. Será que já mataram o Devon Sawyer no começo da temporada? Eu imagino que não, né? Até porque ele aparece no trailer com um pouquinho de frequência. Mas a gente vê aqui o menino, o irmão e a mãe. E não mataram o presidente, porque ele aparece nessa cena do elevador. Porém, eu acho que a morte que ele estava ali no enterro era a morte da, talvez, assessora desse cara. Que a gente vê até no primeiro spot, ele cortando o pescoço. Talvez seja essa a morte. Aí a gente vê o nosso trio de protagonistas se reunindo, porque o Chuck parece que liga pra eles pra afrontar. O Chuck também gosta, né? Podia simplesmente fingir que nada tava rolando, mas o Chuck vai lá cutucar a ferida deles. E parece que os três até tão morando juntos, ou algo do tipo. Eu gostei, eu quero muito ver como que vai ser a dinâmica deles três nessa nova temporada. A Lexi foi visitar a Tiff, que foi perguntar sobre a irmã dela. A irmã é essa que nem merecia receber uma pergunta. A Lexi simplesmente devia esquecer dessa irmã, porque, gente, que irmã chata. Essa menina é o capiroto em pessoa. Nunca vi uma menina tão encapitada, mais encapitada que o Chuck. O Chuck ali em cima do Andy, querendo matar o Andy. O Andy pedindo misericórdia pra menina, e a menina, tipo, ah, eu sou amiga do Chuck. Então, é isso, mata aí, Chuck. Ah, vaca. Ai, que raiva que eu tenho dessa menina. Você tem a mesma raiva que eu? Nossa, eu fico irritado só de lembrar dela. A gente vê, aparentemente, aqui em algumas cenas do trailer também, que o Chuck matou algumas pessoas, não sabemos quem. A professora volta, ah, o trio tá morando com a professora. Agora faz sentido. Juntando aqui essas cenas, e a professora vê que o Chuck tá na Casa Branca, a tal morte. A gente vê aí nesse cenário a morte de algum personagem. O trio, então, decide ir pra Casa Branca, onde o Chuck, aparentemente, tá fazendo várias matanças, que devem estar saindo nos jornais sem explicação. Quem tá fazendo as mortes acontecerem na Casa Branca, deve ser algo do tipo. E vai ser engraçado de ser acompanhado, principalmente porque acho que eles vão fazer um monte de enterro na Casa Branca. A gente vê o trio de protagonistas indo numa festa fantasia, talvez ali, em algum comício, alguma coisa assim. E parece que a contagem de corpos nessa nova temporada vai ser grande, né? Parece que a fantasia do Chuck nessa nova temporada vai ser de algum mascarado, e eu acho que o presidente vai até começar a desconfiar, né, que o Chuck é o grande vilão aí da temporada. Talvez até o trio avise, né, o presidente. Tipo, presidente, meu filho, esse boneco é encapetado, cuidado com ele. E a princípio é isso que eu tenho pra falar sobre esse trailer da terceira temporada de Chuck. Gostei do que eu vi, acho que essa temporada tem muito potencial, eu quero muito ver a dinâmica que a gente vai ter entre a Tiffy e o enredo da temporada, até porque se ela ficar atrás das grades, será que vão desenvolver ela bem? Eu gosto muito dessa personagem, até gostaria que o Glenn e a Glenda retornassem, mas o meu maior medo, por enquanto, é saber como que vão desenrolar o enredo da Tiffy, como também que o Chuck vai conseguir fazer 30 mil matanças dentro da Casa Branca sem ser visto. Eu imagino que a Casa Branca tenha câmeras. Como ele vai conseguir se esconder? Como é que ele vai conseguir andar pelos corredores no local que tem câmeras? Não sei como que isso vai funcionar, meus amigos. Não, não sei. Acho que assim como nas outras temporadas, o roteiro vai dar uma esquivada ali, vai fazer as maluquices acontecerem de uma forma ou de outra, porque a segunda temporada, por exemplo, foi maluquice atrás maluquice sem explicação. A primeira, eu até acho que foi uma pé no chão, uma espundada em algumas coisas. A segunda é Jesus. Então essa terceira, eu tô assim, meio indiferente, mas eu tô muito empolgado pra assistir, muito empolgado pra ver quem o Chuck vai matar, quem o Chuck vai deixar sobreviver, quem o Chuck talvez vai possuir e se vamos ter vários outros Chucks aparecendo. Porque a segunda temporada foi um show de Chucks, né? Um atrás do outro aparecendo, parecia até show do ratinho. Ah, e é claro que eu não podia deixar essa passar. O trailer tem um framezinho muito rápido da Nika aparecendo. Ela tá com uma cara de assustada, mas ao mesmo tempo ela tá com aquela cara de obstinada, até porque a gente viu no final da temporada anterior que ela tava atrás da Tiffy e também da própria irmã da Alexi. E assim, ela olha pra cara da irmã da Alexi, talvez olha pro Chuck e vai dar merda isso. Tomara que o Chuck não mate a Nika. Só queria que a Nika tivesse um final feliz. A Tadinha sofreu mais que a Juliette. Até me conta aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer com a Nika na próxima temporada. Vocês acham que ela vai juntar o FBI pra procurar o Chuck? Me conta o que vocês estão esperando da terceira temporada. Se assistiram o vídeo até esse ponto, coloca uma faquinha nos comentários pra eu saber que você viu até aqui. Deixa o like que é muito importante. Gente, se inscreve no canal e me conta se vocês querem que eu faça a análise semanal dos episódios de Chuck. E se vocês até querem vídeos sobre os filmes de Chuck, eu gostaria de fazer um especial sobre os filmes. Coloca tudo nos comentários, gente. Beijo e tchau.